Ei, vem cá, vem cá, deixa eu falar um negócio aqui com vocês. Não é sobre constância. Ah, Júlio, é porque eu não paro. Eu escuto muito dos meus mentorados treinando, palestras de treinamento por aí, eu escuto muito. Júlio, é porque eu não paro, eu não desisto nunca. Não é sobre isso pra você conquistar resultados acima da média. É sobre ter continuidade em algo no caminho correto. Porque se você tiver constância no caminho errado, usando o jeito errado, ah, Júlio, mas é porque eu consigo assim mesmo, eu sempre consigo, aos trancos e barrancos. Se tudo que você tá fazendo tá aos trancos e barrancos, é que seu método tá errado, velho. Tu precisa corrigir, ter menos dor e mais resultado. Com salvo de emocional, pelo amor de Deus. Cuidado com essa constância aí que você tá dizendo. Às vezes é melhor parar pra pegar.